Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra pra vocês como detectar com a análise on-chain os fundos locais em um mercado de alta, que é exatamente o que todo mundo está tentando descobrir hoje. E não se esqueça do like do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Essa semana, pessoal, o volume ainda continua meio tímido, subiu aí 2%, certo? E nós observamos ele aí na casa dos 35 bilhões neste exato momento. Deu uma pequena subida, mas ainda a turma está preocupada pra tentar encontrar qual é o fundo de todo esse movimento. E pra encontrar o fundo, o que eu costumo fazer? Eu costumo observar no mercado de alta qual é o comportamento dos short-term holders, ou seja, qual é o comportamento dos bitcoiners que compram aí bitcoins entre 1 e 6 meses, porque eles tendem a ser mais sensíveis a pequenas variações de preço, tá bem? Então nós estamos presos exatamente nessa onda, certo, pessoal? Não conseguimos passar essa resistência aqui, que eu achei que a gente ia conseguir, mas não conseguimos. Batemos na região de 71, chegou a 72, quase 72 mil dólares e voltou novamente. E agora nós estamos presos nessa onda e, de acordo com os suportes e resistências que eu calculo aí, utilizando a análise on-chain, nós temos um suporte forte na casa dos 57 mil dólares, tá bem? Olhando a saúde da rede, o que a gente observa? A saúde da rede ainda não está legal, pessoal, não está mostrando força para crescer no mercado, tá bem? Então, por exemplo, o número de transações, ele caiu aí em torno de 4% na semana, bateu em 549 mil transações diárias, tá bem? O que melhorou um pouco foram os endereços ativos. Lembra que eu falei com vocês lá no começo do mês, que ia fazer um fundinho, parece que formou mesmo, está subindo. Então, acho que a tendência é de recuperação aí até o final do mês. Vamos ver aí o que vai acontecer até o final do mês de junho. Nós estamos agora com 679 mil endereços ativos, um aumento de 4%. O que segue estável é o número de endereços novos, está realmente baixo, né? Está uma mínima histórica aí de 5 anos, pelo menos. Está na casa de 250 mil carteiras novas sendo abertas. Isso é muito pouco, né, pessoal? Só olhar aqui em janeiro, por exemplo, a gente estava com mais, quase o dobro aí do que nós estamos tendo exatamente agora. Então, essa situação do pessoal novo entrando no mercado ainda não está boa, tá bem? E olhando a força dos mineradores em busca dos seus bitcoins, a gente vê observando o hash rate, que é o que tem mais correlação com o mercado, caiu 2% nessa última semana, está em 581 hexahashes por segundo, está com dificuldade na rede, está certo, pessoal? A rede chegou lá no mês de maio na sua dificuldade máxima, veio caindo, agora ela já está em 359 teras e agora creio eu que está completando 10 dias, agora creio eu que essa semana deve cair mais um pouco a dificuldade, então talvez isso dê um pouco de alívio para as contas aí dos mineradores, tá bem? Então, observando dessa forma como que está o comportamento dos short-term holders, eu coloquei aqui para vocês o preço realizado por bandas, está vendo? Para eles, então o que a gente observa? Olhando pelas idades, está vendo? Então, essa linha roxa é o pessoal que compra até um mês, está vendo? Então, eles têm um preço realizado de 69 mil dólares, ou seja, eles já estão todos em prejuízo, está bem? Agora, nós estamos suplantando essa segunda turma aqui, que é a turma que está na região de 1 a 3 meses, que está na região de 65 mil dólares, que é exatamente o preço que está caindo abaixo disso agora, então está fazendo com que todo mundo que comprou nos últimos 3 meses esteja no prejuízo. E nós temos finalmente aí, de todo esse grupo, o grupo de 3 a 6 meses fechando aí o grupo dos short-term holders, e eles têm como preço de fundo aí 56 mil dólares, então, tentem se planejar, porque nós estamos chegando próximo aí do fundo, tá bem? E quando eu observo aqui o super dos short-term holders, o que eu estou vendo? E batendo aqui na região dos 65 mil dólares, também eles estão começando a empatar no prejuízo, ficando no 0 a 0, tá bem? Então, a gente pode ver aqui que a máxima dor deles foi dia 30 de abril, quando o super estava em 0,96, agora ele está em 0,99, então, ainda tem uma chance de cair mais um pouco, ele chegou aqui na região dos 58 mil dólares, como força máxima aí, com a pressão máxima, e, obviamente, com a exaustão dos vendedores. Então, meus amigos, o que a gente observa olhando os dados on-chain, é que o fundo deve provavelmente estar aí entre 57 mil e 60 mil dólares, então, talvez nem chegue nisso, talvez fique um pouco acima. Então, vá planejando o seu plano, não esqueça que nós não saímos do mercado de alta, o mercado de alta segue, teria que perder 57 mil e depois 49 mil dólares para a gente sair do mercado de alta. Então, continuo com a mesma opinião, que nós vamos ter um segundo semestre muito forte, então, esse seria um bom momento de montar a sua estratégia. Bem, espero que esses dados ajudem vocês nos trades desta semana, espero que vocês mandem muito bem e bons trades! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto